O empresário catarinense Luciano Hang cogita uma candidatura nas eleições de 2022. Em entrevista exclusiva ao site da Jovem Pan, o dono das lojas Havan disse que discute a ideia com a família e os amigos. Eu vejo tantos candidatos ruins aí, que eu penso às vezes assim, meu Deus, né, como é que esses caras se candidatam? Nunca tocaram nenhuma birosca, nunca tocaram uma máquina de fazer suco de cana, não tocaram nem... Aliás, me desculpe os pipoqueiros aí, né, não tocaram carinho de pipoca. E são candidatos a presidente, são candidatos a senadores, candidatos a governadores. Por isso que o nosso país está do jeito que está. São candidatos ruins, que não acreditam no capitalismo, no trabalho, na meritocracia como forma de crescimento de um país. E eu fico muito triste. Pensando nisso, às vezes, né, me dá a vontade de me candidatar e colocar o meu nome à disposição dos catarinenses ou dos brasileiros aí, para que a gente entre, para poder somar. Em 2018, entrei como ativista político, mas para 2022, eu estou vendo com a minha família, estou vendo com os filhos, estou vendo com a minha empresa, estou vendo aí com meus amigos. A gente foi convidado para, de repente, ser alguma coisa. Eu vou esperar, não sei ainda nem em que partido, em que cargo, mas estou analisando, estou com 59 anos. A nossa empresa, graças a Deus, hoje, meus filhos também estão tocando. E quem sabe a gente possa, nos próximos meses, ter mais clareza se eu vou ou não vou entrar na política do ano que vem. Luciano Hang analisou a entrada de Sérgio Moro na política. Eu acho que o Moro fez um grande trabalho para o Brasil. Sem o Moro, sem a Operação Lava Jato, talvez o PT estivesse no poder até hoje. Eu acho que a Lava Jato mostrou as entranhas do poder, mostrou as entranhas das estatais brasileiras, mostrou o quanto nós somos roubados diariamente nesse país. Então, eu acho que é lamentável o que aconteceu com a Operação Lava Jato. E sobre o candidato que a gente vai escolher no ano que vem, ainda acho que está cedo. Até, como eu falei anteriormente, eu acho que se antecipou muito as eleições no país. Eu acho que nós devíamos ter trabalhado em 2019, 20, 21, né? E, a partir do segundo trimestre de 2022, pudéssemos falar sobre eleições. Questionado sobre o fato de ser chamado de empresário bolsonarista, rebateu. Eu não entendo por que fizeram esse carimbo, né? Não tinha esse carimbo para os empresários lulistas, para os empresários PSDBistas, para os empresários PMDBistas, né? Porque a imprensa, principalmente a extrema imprensa, botou esse carimbo em quem apoia o governo. Então, eu noto muito empresário bolsonarista, né? Eles falam. E quando falam dos outros empresários que torcem para os outros candidatos, falam o nome dele. Quando falam, né? Quando falam. Agora, quando eles querem menosprezar alguém que apoia esse governo, eles fazem questão de botar nome, sob nome e colocar no final. É empresário bolsonarista. Eu sou um empresário patriota que torce pelo Brasil, né? Eu quero as reformas, eu quero a privatização, eu quero menos burocracia, menos ecochatos, menos burocratas, menos... Eu sempre falo que esse país, o problema desse país é os burocratas, os tecnocratas e os ecochatos. Esses últimos é os que mais imperam o desenvolvimento desse país. Luciano Hang também falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo presidente da República. Eu fui ativista político aí durante a campanha de 2018, mas eu não estou lá no dia a dia do governo. Mas eu sinto que o primeiro escalão tenta fazer e os outros escalões não deixam fazer. Tem muita gente entranhada dentro do governo não deixando fazer, não querem que aconteça, né? Então, não adianta você tentar fazer algo. Primeiro, a dificuldade de passar no Congresso. E depois, para chegar até o Congresso, e depois as outras áreas do governo, tudo é tosse contra. Então, nós temos que fazer realmente... Numa empresa privada, isso é muito fácil, né? Eu sempre comento, na empresa como a nossa, você dá um pensamento, dá as ordens e as coisas acontecem, né? Mas num governo não é bem assim. Então, precisa de um governo realmente focado. A equipe tem que ser muito forte para isso acontecer. E isso vai demorar décadas. Porque há décadas se formou essa máquina gorda, ineficiente, incompetente que nós temos hoje, em todas as esferas, que não deixa o país andar. O empresário analisou o cenário econômico e se disse otimista com o controle da inflação. Ano que vem tem um ano de eleição. Se o empresário não se sentir confortável e confiante na economia e, principalmente, na próxima gestão, não há investimento. Então, nós olhamos a longo prazo. Se nós notarmos que tudo vai acontecer dentro daquilo que nós planejamos, nós aceleramos, nós apertamos o acelerador. E se a gente acha que vai ter turbulência lá na frente, eu acho que nós temos hoje alta da inflação, que logo, logo a gente consegue, eu já sinto que as cadeias produtivas já estão segurando um pouco e isso faz com que os preços daqui a pouco voltem para trás. O aumento de juros ainda que vai mais um pouco para frente. E eu vejo o cenário político incomodando. Até acho que foi um mal muito grande para o país. Tão logo tem acabado as eleições de 2018, já se lançaram candidatos às próximas eleições. E o dono da Havan alerta sobre o risco de a eleição no ano que vem ter como vencedor um candidato inimigo do mercado. A Havan vai continuar crescendo. Talvez não naquela Havan. Normalmente crescia a base de 40%, 50% ao ano. Então, eu acho que nós vamos reduzir o nosso crescimento. Nós estamos achando que vai crescer de 20% a 30% no ano que vem. Talvez reduzir um pouco dos investimentos, não por problemas econômicos, mas principalmente por problemas políticos. Eu não quero ser pego de calça curta com determinados candidatos que não são amigos do mercado e principalmente dos empreendedores. Eu não quero investir num país onde o governo não acredita nos seus empreendedores e na sua população. Então, eu vou ficar de olho no ano que vem. E se por acaso der aquilo que a gente espera, a gente volta a acelerar nos moldes que a gente vinha acelerando antes. Por fim, Hang comentou sobre o apelido Véio da Havan, que adotou nas redes sociais. Acho que as pessoas me viram como é que eu sou lá na CPI. A CPI mostrou o Luciano. Eu sou assim, sou um cara que gosta... Eu sou dislexo, eu tenho dislexia. Então, eu uso muito a figura de linguagem para me comunicar. Até semana eu coloquei algumas pessoas que são dislexas. O Walt Disney é dislexo, o Einstein é dislexo, o Richard Brunson é dislexo, aquele da Virgem. E tem muito a ver comigo. Tu pega o Richard Brunson, se vestia lá de aeromoça, né? Eu acho que os dislexos, e isso é verdadeiro, são pessoas criativas. Então, nós passamos muito trabalho para português, para aprender a ler e para memória curta, mas nós somos muito criativos. Então, eu uso dos personagens para me comunicar. Fiz isso durante a campanha de 2018. Faço isso há 35 anos na empresa. Fachada da Casa Branca, a Estátua da Liberdade, o Sino. Toda a van é muito montada em cima do Lúdico, né? O Lúdico. Então, eu sou um personagem que pego a vida real e passo por um personagem e consigo me comunicar com muita facilidade. Então, mas na hora que eu preciso falar sério, eu mostrei lá na CPI quantos paus fazem uma canoa.